olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal botei que o estina qual é o pra e pra casa lá tá aqui acasalando eu queria fazer o a cela desse bichão que a gente pegou gente deixa eu ver o nome dele a a seratossauro será que aqui será que não precisa de célula fazer o teste aqui ai mausias parece o nosso bichão aí algo de zila aí para todos não precisa de célula assim o ceratossauro é que faz aonde a cela dele o que não é o seu o parácia o que não gente agora Será que é com C maiúsculo? C Não Vou buscar aqui C Seratossauro Até Ponto de dramas Mas está habilitado, não está? Será que eu não habilitei, gente? Será que não está habilitado? Vamos escrever Sela Será que é do mod as últimas? Não Diga Não, está Eu não consigo Não está dizendo onde quer Deve ser aqui, não é? Será que é o Um teste nele Um teste drive Vou botar pundi, cara Vamos lá Bichão Está um pouco de vidro em você Vou botar Dano de combate Ih, ele tem velocidade Ih, ele tem velocidade Ih, ele tem velocidade Ah, moleque É, caraca Bicho é brabo, hein O padre deve ser brabo Entretado Tem que botar aquele negócio de tâmbio Não é ruim não gente, gostei. Arrumar agora pra fazer casal com ele. Calma aqui. Calma aí o filho. Vou botar a vida nele. Vamos sair aqui. Pronto. Comitinha sempre é bom. Vamos botar ele aqui. Gente eu tinha guardado ele dentro do fabricator. Fiquei igual um desesperado caçando aqui. Falei cara, mas eu dormi. Parabéns. Mas eu dormei gente. Vamos lá pegar os nossos filhotinhos. Só pra... Vou botar ali no ovo ali ó. Isso aqui o que? O ovo estilizado dele. Tem isso aqui? Vamos caçar mais aqui. Esse aqui não tem. Tá lotado né. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Vamos puxar o melhor status. Não dá. Marcos oficial. Vou puxar o melhor status dele. Esse aqui. Esse aqui é. Vamos ver as cores dele. Nossa ele tá tão feio. Vamos botar tudo branco. Rosa né. Sei lá qual é isso. Tem umas cores tão feio. Salvar. Tem mole. Toda vez eu esqueço. Tá bom que ele fêmea né. É. Pronto. Vamos botar pra nascer. Nino. Esse gino aqui a gente vai fazer um episódio. Botar pra nascer pra gente fazer boys. Vou botar o gino. Vou botar. Vou ter que tomar uma fêmea de alo... Um macho de aloçauro. E uma fêmea de rex. Pra gente. Poder já começar. Esse aqui já cresceu. Mas depois eu vejo ele. Vamos ver o... Fiotinho aqui. Bora aqui antes. É isso aí. Ah. Vem igual os pais. Poxa. Qual level? 207. Vem com level bom gente. Comida. Tem comida no inventário. Muito burro gente. Eu fico no desespero. O que você quer? Que bonitinho gente. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Carne nobre cozida. Eu tenho carne nobre cozida. Calma aí. Eu não tenho carne nobre cozida. Tenho sim. Cadê você? Aqui. Vamos ver o que você vai querer agora. Tá carne pra cá. Por isso que a gente... Tá sem espaço aqui. Põe. Cadê nosso bebezão? Tá vindo ali. O que você quer? Zero. Carinho. Oh. Que bonitinho. Vamos botar carne nele. Esperar ele crescer agora. Que ele vai ser... Nosso bichão de passeio. Vem cá. Vem cá. Vem aqui pra dentro. Vem cá. Vem. Vem. Como é? Acho que eu tô muito pesado pra ele. Pra ela, né? Tô. Peso. 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 Ó. Consegue entrar agora. Toma mais comidinha. É isso aí, gente. Tô deixando eles brindando aqui. Então. Basicamente. O episódio de hoje. É só isso mesmo. Tirando o filhote deles. Não tenho nenhum bicho pra domar agora. Quero terminar nossa base aqui, ó. Então, gente. É isso aí. Deixa like. Se inscreve no canal. Só foi mensalmente testar nosso... Aquele bichão. Vou upar ele. Aí pra gente ver como é que fica. E... Pegar mais aqueles... Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Não guardei. Essas paradinhas aqui pra gente fazer. Dá até pra gente fazer dois, eu acho. Que a poção... Acho que gasta quantos? Dez. Da frente, duas. Então, a gente vai fazer no sangue, gente. Pra gente procurar uma fêmea. Valeu, gente. Então, obrigado. Agradeço a vocês. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo encontro. Se Deus quiser. De onde? Com esse bebejinho aqui, ó. Deixa eu tirar essa bodega aqui. Nosso bebejinho. Nosso bebejinho, ó. Coisa mais linda. Tchau. Tchau. Tchau.